Uma discussão entre um casal terminou com um homem de 30 anos esfaqueado pela esposa na noite do último feriado. O crime aconteceu neste bairro em que nós estamos, Cidade Nova, em Nova Mutum. A esposa veio ferir o marido com uma facada nas costas. Nós chegamos no local, a vítima estava deitada na calçada, bem próxima à sua casa. E estava consciente, orientado e nos falou que levou uma facada nas costas, feita pela sua própria esposa. Fizemos a análise no local e encontramos a perfuração nas costas. E ele sentia muita dor, tanto nas costas como na lateral do seu corpo. Segundo informações, tudo teria começado em uma confraternização. A esposa da vítima discutiu com uma outra mulher por ciúmes. O casal foi embora. Quando chegaram em casa, a discussão continuou. Com medo de ser agredida, a mulher se trancou dentro da residência. Assim que o marido conseguiu entrar no local, a esposa pegou uma faca que estava em cima da mesa e partiu para cima dele. Ela conseguiu esfaquear o próprio marido. Encaminhamos ao hospital e no hospital os médicos fizeram um diagnóstico mais apurado e constatou que o ferimento perfurou o pulmão da vítima. E ele já foi para um tratamento um pouco mais apurado. Até o fechamento desta reportagem, a vítima seguia internada no hospital municipal. Nós verificamos que a esposa continuou na casa, ela não fugiu e a PM foi acionada para relatar o fato e tomar as providências cabíveis. A mulher foi conduzida à delegacia municipal, mas em seguida foi liberada. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL